Quem você falou foi a aeromoça, você se lembra disso? Não falar, não falar, na verdade, os últimos flashes, digamos assim, de dentro do avião foi quando ela, que eu lembro assim, ela passando no corredor e falou não, fico sentado que a gente vai pousar, só isso. Mas nunca ninguém deles falou que estava acontecendo alguma coisa, que estava caindo, enfim... Eu já estou preocupado com a aeromoça falar isso para mim um dia. Fica tranquilo, porque você mostra que a aeromoça ela continua profissional naquele momento. Porque no meu achismo, eu imaginava que a aeromoça já falou, gente, meu Deus, não sei. Não, não teve isso, né? Cara, não teve, não teve nada disso, nada, 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 nada. Que coisa, cara. E aí você lembra de você estar ali, sentado, tal, a aeromoça saiu, você ali, aí você estava batendo papo com o Alan naquela hora? Cara, não, porque naquela hora eu estava mais tensa, assim, sabe? Por isso que eu te falo, talvez foi o momento que logo deu a queda, né? Ali a galera começou a ficar mais tensa, alguns gritando lá na frente, Eu falo alguma coisa, pelo amor de Deus, sabe? Ah, tá. Quanto tempo durou isso? Maurício, acho que foi muito rápido, cara. Coisa, assim, de segundos, assim, sabe? Muito rápido. Do, da desligada do motor até o... Foi muito rápido, assim, muito rápido. Porque na verdade ele não, ele... Eu acredito que, eu sendo leigo, assim, acredito que quando se desliga os motores e as luzes, o cara já não tem mais o controle da situação, né? Digo mais em relação à altitude, né? Então, na verdade, não caiu, mas eu não sei se a gente não via descendo muito rápido também, assim, né? Você sentia aquele escalafrio na barriga do tipo... Vum, vum. Ai, ai, ai. Tipo, você sentia uma turbulência, né? É, um pouco. Caralho, cara. E aí na hora que... A última lembrança... O que aconteceu? Você deu um clarão em você? Você dormiu? Você apagou? Cara, é uma coisa, assim, que o Banco Meco pode te explicar, né? Eu acredito, assim, até conversando com outras pessoas...